A pós-lateral, Vitória acerta a contratação do zagueiro Kamutanga. O zagueiro já está de malas prontas e chega ao barradão no dia da reapresentação oficial. Então vamos para a reportagem. Depois do lateral-direito Hyland, de 22 anos, que pertence ao Jacuipense e estava emprestado ao Vila Nova para a disputa da Série B, o Esporte Clube Vitória acertou com o segundo reforço para a temporada 2023. Trata-se do zagueiro Kamutanga, de 29 anos, que defendeu náutico e atlético goianiense em 2022. Pelo Timbu, disputou 23 partidas, enquanto no Dragão de Goiás, fez apenas uma partida na Série. Natural de Kamutanga, em Pernambuco, Cleidson Andrade de Souza Silva, mais conhecido como Kamutanga, surgiu no auto-esporte, e acumula passagens também por Vitória das Tabocas, Pesqueira, Santa Rita, CSA, Bangu, Náutico e Atlético Goianiense. O zagueiro atuou no Timbu de 2018 até meados de 2022, disputando 160 jogos antes de se transferir para o Atlético Goianiense, onde atuou apenas um jogo pelo Campeonato Brasileiro da Série A. Em 2023, o Esporte Clube Vitória vai disputar o Campeonato Baiano, Pré-Copa do Nordeste, Série B e Copa do Brasil. O Leão só volta a campo para compromissos oficiais nos primeiros dias de janeiro, quando será disputada a fase prévia do Nordestão. Como foi eliminado na primeira fase do Baianão, o rubro-negro terá que disputar mais uma vez essa fase. A estreia será no dia 5 de janeiro, diante do Cordino do Maranhão. Será jogo único no Barradão. Se avançar, o Leão encara o vencedor do confronto entre Jacuitense e Altos do Piauí, também em jogo único no Barradão, no dia 8, valendo vaga na fase de grupos. E aí nação rubro-negra, o que vocês acharam da contratação desse zagueiro, Camutanga? Quanto pronuncio este nome me vem uma lembrança de um rato de tanga, nossa! Deixa aí nos comentários do vídeo a sua opinião sobre o novo zagueiro. Saudações rubro-negras e até a próxima reportagem! Se gostou do nosso vídeo não esqueça de deixar o seu like, isto é muito importante para dar continuidade ao nosso trabalho. Agora, se você torce para o Vitória, está assistindo ao nosso vídeo e ainda não é inscrito, saiba que transmitimos todos os jogos do Vitória ao vivo, e você precisa se inscrever e ativar o sininho, assim você será informado dos nossos vídeos com os links para assistir aos jogos do Leão da Barra.